Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você! A igreja deve ser erguida sobre o fundamento apostólico. Olha, eu vou repetir essa frase aos irmãos e vou explicar o que ela significa. A igreja, uma igreja verdadeira, há muitas igrejas hoje, muitas placas, muitas pessoas colocando na frente de seus movimentos esse nome, é um nome santo, o nome igreja, mas a igreja para ser realmente uma igreja, para que possamos chamá-la de igreja. A igreja deve ser erguida sobre o fundamento apostólico. Ou seja, toda igreja bíblica, ela tem que ser apostólica. Em que sentido? Ela tem que ter apóstolos dentro dela? Não! Se ela tiver apóstolos dentro dela hoje, isso já significa que ela não é uma igreja bíblica. Por quê? Porque nós aprendemos, à luz de Efésios 2, no capítulo 20, no versículo 20 de Efésios 2, nós aprendemos que os apóstolos, eles pertenceram a um período formativo da igreja. Quando a igreja precisava lançar as suas bases doutrinárias, estruturais, organizacionais, a igreja nos seus primórdios, quando ela começou, no início, ali, um pouquinho antes da metade do século I, a igreja precisou dos apóstolos, que eram homens especiais, que recebiam revelações especiais de Deus, juntamente com os profetas, e esses apóstolos, juntamente com os profetas, eles receberam de Deus, o entendimento de alguns mistérios, que estiveram ocultos de outras gerações, conforme nós aprendemos na carta aos Efésios. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala que muitas doutrinas que agora nós conhecemos, e que servem como base, fundamento da igreja, essas doutrinas foram escondidas de outras gerações, ele diz isso no capítulo 3 de Efésios, e elas foram trazidas à luz, no primeiro século, foram trazidas à luz pela ação do Espírito Santo, na vida dos apóstolos, dos apóstolos, aqueles que o Senhor escolheu à época, pessoas que preenchiam alguns requisitos, e que recebiam do próprio Senhor, a função apostólica, e todos eles, todos eles morreram no século I, pois não temos mais essas pessoas, não temos mais apóstolos hoje. E esses homens, então, durante a sua vida, tendo recebido essa revelação de Deus, de mistérios outrora ocultos, mistérios ocultos de outras gerações, mas agora há o seu tempo revelados, esses homens, ao divulgar esses mistérios, que eram, na realidade, doutrinas preciosas, ligadas à igreja e à pessoa de Cristo, ao revelarem esses mistérios, trazerem à luz esses mistérios, eles lançaram os fundamentos da igreja cristã. E a igreja cristã, à luz de Efésios 2,20, foi então, passou então, a ser edificada sobre as bases, sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Então, qualquer igreja, que queira ser uma igreja verdadeira, que queira ser uma igreja bíblica, queira ser uma igreja autêntica, que realmente merece usar o nome igreja, no sentido puro, santo, bíblico da palavra, essa comunidade tem que estar edificada, fundamentada, firmada, estribada, construída, sobre essas bases lançadas pelos apóstolos e profetas. Oi, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus, e queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente, nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.